Liberado, eu passei, eu não fico descontrolada Aí eu vou mandar pros caras, hein Aquela outra mais safada E eu, cara, eu, quem não quer nada Mas quem vê cara, não vê coração Aí a senhora vai gostar, hein Parei pela escuridão Eu fiquei cego, me chamaram de vacilão Não te esqueci Desde o tempo de criança Não era nada na infância Tenho certeza que eu sou a esperança Mais ou menos Foi tiro pra todo lado Foi tiro pra todo lado Foi segurando Aí o Davi vai gostar dessa, Davi Vou mandar pra ele, hein E o Coringa vai E o Coringa vai assim Então toma Não mexe com os moleque Que o menino é sagado Mexe com o beijero Que o menino é Senta aqui e vai Senta aqui e vai Senta aqui e vai Na ponta e vim